Música Vamos que vamos gente, vamos que vamos gente, a nova diretoria, a nova diretoria do sindicato, dos hoteleiros trabalhando, trabalhando Música Eu acho muito interessante que vocês estão fazendo pra gente lembrar o trabalhador, o carçol, que é muito legal, tem prêmios, tem moto, tem televisão Música 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 Hoje estamos comemorando o dia do garçom, né? Que foi no último dia 11 de agosto, porém estamos fazendo um evento para toda a categoria hoteleira e não apenas para os garçons A gente está contente com a festividade que o sindicato está fazendo pra gente que é trabalhador, uma terminação ótima dessa A gente interage com os amigos, conhece mais novas pessoas Então eu estou muito feliz, eu quero que todo ano vocês façam isso, beleza? Obrigado Música 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 Agradeço a todos e muito obrigado Música